Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar como participar de uma reunião usando o Google Meet. Eu sei que pode parecer muito simples, mas eu já fiz um tutorial inclusive de como abrir, como criar a reunião usando o Google Meet. Mas esse tutorial aqui vai ser apenas para mostrar para quem é convidado a participar de uma reunião, seja em uma empresa ou na escola, como fazer para entrar nessa reunião. Às vezes a pessoa fica meio insegura, você foi convidado para participar de uma reunião através do Google Meet, como vai ser? Então nós temos duas opções, a primeira delas é usando o navegador, que eu vou mostrar aqui, e a outra é através do aplicativo no celular. Então você vai receber um link desse tipo aqui. Aí você vai acessar esse link e vai abrir uma página assim como essa aqui. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar se você vai permitir que use o microfone e a câmera. A princípio você vai colocar que sim aqui, tá? Permitir, está acionado. Pronto, olha, já está aparecendo a minha imagem aqui na webcam do notebook. E aí você vai escolher aqui, se você quer entrar com a câmera desligada ou com o microfone desligado, tanto faz, é uma opção sua. Normalmente se aconselha nas reuniões a, se você não vai ser a pessoa que vai falar a princípio, você desligar o microfone. Um nome fictício aqui, Rigoberto. Rigoberto, e aí vai pedir para participar. O pedido, se ela não aceitar, você não consegue entrar. Se eu não me engano, tem uns 10 segundos para ver essa aprovação. Então assim, não se desespere. Se não conseguir entrar, é porque talvez o professor, a pessoa que está organizando, esteja adicionando outras pessoas e não deu tempo de ver o seu pedido ainda. Então você faz o pedido novamente. Vai passar aquele tempo, você faz o pedido novamente. Então eu vou fazer o pedido aqui. Então aqui no aplicativo é a mesma coisa. Você vai acionar, e depois de instalado o aplicativo, vai aparecer essa tela aqui para você. Você vai clicar naquele link que foi fornecido para você e vai abrir o aplicativo. Aqui então tem a opção para tirar a imagem, antes de você entrar, e o microfone. Par, par. Estou na sala já. Aqui então eu estou com o microfone acionado. E aqui então a imagem do professor. Quando eu clico ali, aparece a imagem do professor. Eu cliquei no meu, aparece a minha imagem. Aqui do lado, nesse quadradinho aqui, tem o chatzinho. Aí você pode escrever ali embaixo e enviar. Então pode aparecer do lado aqui a sua imagem e a imagem do professor ali. Depois que você estiver dentro da sala, você pode clicar na tela ali. E vai aparecer aqui o microfone e aqui a câmerazinha da imagem. Só clicar ali em cima da tela, bem na parte inferior ali da imagem. Aqui então eu posso tirar o microfone e acionar o microfone. Então é aquela situação. Se você pediu no chat para participar, para falar, você clica na tela e aciona o microfone. Ou marca ou desmarca aqui o microfone. Não quero aparecer, quero só falar. Desmarca a câmera ali. É bem simples. É bem simples.